Ministros do Superior Tribunal de Justiça e outros profissionais do direito e especialistas participaram nesta quarta-feira de um seminário sobre o marco civil da internet. Vamos direto agora para o STJ conversar com o repórter Caio Baltazar. Caio, é com você. Oi Paulo, boa tarde. O seminário acontece aqui em Brasília. Trata-se de uma parceria entre o Centro de Tecnologia, Sociedade da Fundação Getúlio Vargas, Direito Rio e Aberti. Estão sendo discutidos assuntos que são resultados dos avanços da tecnologia no país. O propósito é desenvolver estudos e projetos nas áreas de propriedade intelectual, governança e a privacidade na internet. Os detalhes deste seminário você acompanha agora na reportagem de Yuri Askar. Participaram da abertura do seminário os ministros do STJ, Marco Antônio Belize, Luiz Felipe Salomão e Nancy Andrigue. A ministra foi a mediadora da palestra sobre temas do direito autoral. Organizado pela Fundação Getúlio Vargas e a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a Aberti, o seminário discute ainda a livre circulação de ideias e concorrência na internet, bem como a garantia da liberdade de expressão na rede. O marco civil é a primeira tentativa de se regular a internet no âmbito civil, respondendo às tentativas de criminalização de condutas online. E com isso ele traz uma série de discussões. Entre as principais discussões a gente pode ver a questão da neutralidade de rede e da responsabilidade de provedores na internet. O projeto sobre o marco civil da internet pode ser considerado como a constituição da rede mundial no Brasil. A proposta aguarda a votação na Câmara dos Deputados desde 2011. No evento, o relator defendeu que o texto seja aprovado o mais rapidamente possível. Enquanto o marco civil não é votado, os usuários da internet no Brasil perdem a sua privacidade. Com práticas que vêm ocorrendo aqui, já proibidas em outros países, que transformam a sua curiosidade, os seus interesses em mercadoria, sem que sequer os usuários o saibam.